Boa noite a todos, quero agradecer por mais uma vez estar subindo aqui esse palco, através desse reconhecimento, é muito gratificante a gente ver que todos esses anos são 16 anos de dedicação à profissão estética, saúde e beleza e à docência, formando diversos profissionais com qualidade e é uma honra, como eu falei, e só agradecer a Deus, a todos que me apoiam, que indicam o meu trabalho, alunos, pacientes e é uma honra estar aqui mais uma vez, gente, obrigada.